Confusão durante a matrícula dos estudantes que conseguiram uma vaga na Universidade Federal de Sergipe por meio do SISU. Segundo eles, foi preciso esperar por até 5 horas em uma fila. Eles também reclamavam contra a falta de organização do processo. 7 horas da noite e ainda tinha gente na fila para fazer a pré-matrícula na Universidade Federal de Sergipe. Cansaço, espera e muita reclamação de quem chegou cedo e não sabia que horas iria deixar o campus. Muita gente perdendo dias de trabalho, horas, preocupada, deixando a família em casa preocupada, porque é essa desorganização e apenas duas ou três pessoas atendendo. Realmente a espera é muito cansativa, muito cansativa mesmo. Tem pessoas aqui que eram de outros estados, vão ter que viajar, vão acabar viajando tarde, podem acabar perdendo ônibus. Então, hoje houve realmente uma falta de organização. Esta moça reclamou que depois de viajar 48 horas do Ceará até Aracaju estava na fila há mais de 5 horas. Desorganizadíssima. Nós chegamos aqui meio dia, tem pessoas que chegaram depois da gente, tomaram a frente, entregaram uma ficha sem ordem, aleatoriamente, começaram a entregar do 80, depois vieram ao 900, então não serviu de nada a ficha. A coordenação tentou explicar o que estava acontecendo. O que acontece é que, pela primeira vez, nós estamos fazendo esse trabalho junto com Itabaiana e Lagarto, que era feito separado. Então, além disso, muitas pessoas que eram para ser atendidas na segunda-feira vieram hoje. Nós tivemos um número acima do que deveria ser atendido no dia de hoje e nós resolvemos atender assim mesmo. As matrículas dos novos alunos selecionados pelo Sisu continuam até terça-feira. É um trabalho lento mesmo. O trabalho é lento e tem que se conferir toda a documentação mesmo. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência.